Como está a atividade econômica no Brasil e no mundo? Desaceleração da inflação e queda dos juros no Brasil estão se aproximando? E como está o cenário na economia global? Para responder estas e outras perguntas, nós vamos conversar hoje com o nosso economista Rafael Vovodic. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado, Mari. Bom, vamos começar o nosso bate-papo falando de Brasil. Rafa, temos observado revisões da atividade econômica para cima e, ao mesmo tempo, para baixo da inflação. O que podemos esperar até o fim do ano? Sim, Mari. A excepcional safra de grãos refletiu na surpresa positiva que tivemos com o resultado do PIB no primeiro trimestre. Nesse início de ano, o setor de água apresentou a expansão de mais de 20% em relação ao final de 2022. Além disso, estamos observando uma forte resiliência no mercado de trabalho, com gerações de vagas elevadas e a taxa de desemprego a níveis próximos de 8,5%. Com isso, alteramos nossa projeção de crescimento de 2023 para 1,9%. Quanto à inflação, o IPCA, reduzimos nossa projeção para 5,4%. Consideramos, ainda, que existe uma simetria para baixo por conta da transmissão da deflação dos preços de commodities no mercado global. Para as expectativas de inflação em períodos mais longos, o maior efeito parece decorrer, ainda, das perspectivas para a decisão sobre a meta de inflação. No final de junho, é esperado que o governo defina eventuais mudanças no regime de metas. Enxergamos, com maior probabilidade, que seja mantido o centro da meta em 3% e, ao mesmo tempo, que seja alterada a banda de tolerância, de 1,5% para 2%, e que haja alteração no horizonte para atingir a meta de inflação. Rafa, com isso, em relação ao ciclo de queda da Selic, que é a nossa taxa básica de juros, que hoje está em 13,75% ao ano. E está próximo. Quando os juros devem começar a cair aqui no Brasil? Sim, Mari. Na nossa visão, o próximo ciclo de queda de juros está se aproximando. A nossa expectativa é de que a Selic comece a cair a partir de setembro, com as expectativas que o Banco Central reduza a taxa de juros para 12,5% em 2023 e 9% em 2024. Rafa, e lá fora? O que podemos esperar da política monetária dos Estados Unidos e da atividade econômica na China? Bom, Mari, a necessidade de retomar o controle da inflação global segue como tema dominante no cenário internacional. Em relação à China, observamos reduções nas expectativas de crescimento para o PIB em 2023. Com isso, de uma possível fonte de pressão para os preços de commodities, a China passou a ser uma das causas de alívio nos preços internacionais, auxiliando a tendência deflacionária dos preços globais e dos preços ao produtor. De outro lado, nos Estados Unidos, nos últimos meses, persiste os sinais de um mercado de trabalho ainda aquecido. Mesmo com a crise bancária do início de março, levando a um aperto nas condições de crédito no país, a moderação da atividade tem sido mais lenta do que o esperado, com a abertura de vagas voltando a superar 10 milhões em abril e o ritmo de contratações seguiu robusto em maio, com 339 mil novas vagas abertas. De uma forma geral, outros indicadores também têm revelado uma atividade resiliente. Em especial, o consumo e o setor de serviços ainda apresentam um desempenho robusto em 2023. Portanto, para o Fed, a próxima reunião de política monetária será difícil. De um lado, a sinalização do Banco Central norte-americano recente indicava uma pausa no processo de aperto de política monetária, para que fosse possível os efeitos da elevação dos 500 pontos bases na taxa de juros. No entanto, por conta dos dados recentes, esperamos que o Fed, na próxima reunião, eleve a taxa de juros em 25 pontos bases, a uma taxa de 5,75% ao ano. Olhando para a frente, uma pausa neste ciclo de aumento poderá estar presente nas discussões do Comitê de Política Monetária. Rafa, eu acho válido levantar um ponto aqui. Discussões de pausa ou de queda nas taxas de juros são favoráveis para ativos de risco. Então, por exemplo, renda fixa com vencimentos mais longos, crédito privado e bolsa, olhando principalmente para o Brasil, se tornam estratégias interessantes para se ter na carteira. Nesse sentido, a gestão ativa e profissional vai trazer um diferencial muito importante. Por hoje, é só. Rafa, muito obrigada pela sua participação e por esclarecer essas dúvidas. Eu que agradeço, Mari. Fico feliz por ajudar a esclarecer esses assuntos. Se alguém tiver mais dúvidas, é só deixar nos comentários que estaremos aqui para responder. Tchau! 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 Tchau!